Hum, os últimos anos, não, não foram os mais felizes de nossas vidas. O Brasil e o mundo chorou a morte de muita gente amada, anônimos e famosos. Confira nesse vídeo 91 famosos, personalidades, atores, cantores, gente que vai fazer falta. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, começando. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto